Fala aí rapaziada, beleza? Vocês já estão vendo aí na telinha o seguinte, mais uma vez, vocês curtiram bastante, gente, fez react aí do IGzinho, né, o Iguinho, salve Iguinho, meu parceiro, você deu, você criou a ponte aí pra nós fazer mais desse conteúdo aqui, totalmente autoral desse canal, e esse aqui é o rap do Vegeta com o Bulma, Dragon Ball Remix, tá ligado, né? Rap do Vini, vai lá, e tá aí. Bora, ó, o Vini Raps do canal do cara, se você quiser passar lá e curtir o som dele, muito bom. Espera o terceiro segundo para o rap. Caralho, é anúncio do Porn do Run? Vai. O que é esperado? É pra relaxar, caralho. Ah, entendi, vou tirar a mão da bola. Vamos lá. Olha, ele é cuidadoso, ele deixou um bagulho de fundo ali, ó, pra aparecer a legenda. Só que ele virou muito a opacidade, que foi feio. Vamos ver o que é que ele vai trazer. Canta não? Caralho, um minuto só de, de beat. Eu sempre te amei, eu sempre te amei Mas já perdi as contas e quantas vezes já errei Fiz escolhas erradas que comprometeram a pessoa que eu mais amava No início era difícil, mas agora nós temos um filho Mas dele eu vou cuidar, não importa quantas pessoas eu tenha que matar Mas o príncipe do sério diz não pode mudar Não importa como, eu sempre voltarei a matar Caralho, a pão Ele não tá cantando, ele tá falando, né? É foda, vamos esperar acabar aí porque é no Vendido Ah, não Porque eu já usei todos os meus xingamentos no último Não, mas ViniRap não merece se enganar Caralho, tá descansada boa, né? Fala aí Vendida, também quero falar da minha esposa Apesar de eu achar que agora ela é minha patroa Então, a gente se conheceu E o seu coração, ele se corroeu É filho do Vendida? Ah, ele tá falando do Vendida, cara É porque o bagulho não foi ele que fez, não O AMV Éramos dois adolescentes apaixonados Que nem sabíamos o nosso legado Tá falando do Goku e da Tch Ele não conhece, não tem noção Que ele não sabe quem é Bumba nem Vendida Volte, volte 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 Aí, beleza? Olha o MV de quem é Ideal, beleza? Olha Fala aí Vendida Também quero falar da minha esposa Apesar de eu achar que agora ela é minha patroa Então, a gente se conheceu E o seu coração Ele se corroeu Éramos dois adolescentes apaixonados Que nem sabíamos Não tem como você saber a adolescência do Vendida Então ele nem queria saber de mulher não, Vendida Quando a adolescência estava... Matando Ai, bame Ai, bame Sabíamos o nosso legado Mas eu sabia E? Jogada de cuspe Ó Que nem sabíamos o nosso legado Mas eu sabia Dois filhos Essa era a nossa alegria Quando eu soube a sua morte Pensei que era mentira Mas não Eu despretei toda a minha ira É E coitado em que ousar de tocar Pois a cara do sujeito eu vou quebrar Eu lembrei dos momentos Que passamos juntos Isso fez eu despertar Meu poder oculto Mas tem alguma coisa pra te dizer Os inimigos vão se arrepender Então Vamos pra luta Toma uma na cara Só pra deixar ser intrometido E toma outra na cara Por ser um inimigo Olha 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 Esse Com certeza É o melhor rap do Vegeta Que você vai ouvir na vida Mano Meio bem com esses papo Que sete minutos Player e tal Os Mh Mh o caralho Ó Rap do Vegeta Com uma bomba Caralho Esse aqui que é o original mano Esse aqui que passa sentimentos Se você não chorar Se você tá assistindo um rap desse aqui Você não tem coração não Nem que seja chorando de rir Mas é isso aí rapaziada Se for o react Mano Não tem nem o que falar né mano A reação já O menino ele desmaiou de tanto rir rapaziada Então é isso mano Muito bom Se você tá num dia triste Venha assistir ViniRap E é isso mano Muito obrigado pela atenção E tamo junto